VENIZALADOR Porque eu sabia Das coisas dos jingos E a vida artística Ela é assim Se você pegar as biografias E ler Você vai ver uma coisa que não é Do imaginário popular Do artista ter tudo resolvido Não Ninguém tem tudo resolvido Todos os artistas que você convive Tem algum tipo de problema Claro, menos ainda Todos que eu li a biografia De que eu li a história Tem coisas não resolvidas Principalmente no mundo hoje Que é tudo muito rápido Muito instantâneo Muito midiático Tem a frase lá Do Randy Oval Dos 15 minutos Que todo mundo no futuro Se você parar para pensar São 15 segundos do TikTok E ele falou isso na década de 60 Ele pintava Ele pintava Marilyn Monroe Não deu nem 15 minutos Foi 15 segundos E tem uma releitura interessante Dessa frase também Que é o seguinte Ele imaginava no futuro Todo mundo vai ser famoso Por 15 minutos Hoje em dia Todo mundo é famoso Para 15 pessoas Então o cara tem no Instagram Ele tem 70 seguidores Mas ele já se posiciona Blogueiro É como é Influência Parcerias Parcerias na DM Exatamente E aí galera Tudo bem com vocês Rapaz Não deve ter duas pessoas Mas o cara Assuma uma postura de popstar É Exatamente Em relação a composição É uma insatisfação É uma tristeza Porque te faz compor É uma tristeza É um desconforto Você faz terapia? Faço Você tem medo Há muito tempo Você faz terapia? Faço Faço terapia Você tem medo De você perder a tristeza E ela te deixar Ófão da criatividade? Um pouco Cara Eu não compor Os meus momentos Menos produtivos São os momentos mais felizes E o compor Tem uma coisa Que a tristeza Vem talvez Da coisa de você Não parar de pensar naquilo Você está assistindo um filme Todo mundo está assistindo um filme Você não está assistindo um filme Você está fazendo uma coisa Todo mundo está curtindo aquele momento Da família E você não está Você está pensando em alguma coisa Não porque você quer pensar Mas é porque você pensa mesmo Sobre aquilo E você tem que ser produtivo Não adianta eu falar Eu me deitar em berço Esplêndito E falar assim Pronto Agora a música que eu fizer Vai ser sucesso Não existe isso Você tem que fazer muitas canções Para alguma canção Estar no lugar certo Na hora certa Os planetas estarem alinhados Para aquilo acontecer Entendeu? Então assim Tem alguma música sua Que você fez Que até hoje Não foi gravada Ou não fez sucesso Que você acha Que aquela música Teria que fazer sucesso Muitas 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 Principalmente as recentes O compositor O pintor Ele tem a coisa Das músicas recentes Ele tem um carinho a mais Um negócio a mais Mas tem sim Muita coisa E o terapeuta O terapeuta Que você hoje faz Terapia É o mesmo terapeuta Quando você começou É o mesmo profissional Ou não? Não Mas é um ótimo profissional Eu Em 2010 Um cara salvou Minha vida Com remédio Tiva sempre falou Eu tinha um medo Eu tinha um medo De me medicar E ficar achando Que aquilo poderia mexer Na minha estrutura De criatividade Mas que nada Acabou me dando mais Tempo Mais tranquilidade Mais paz E eu recomendo A todo mundo Não perder Essa trava De procurar ajuda Profissional Tem que procurar Porque melhora muito Essas outras questões Infelizmente Existe um preconceito Muito grande No Brasil Ainda com Busca de tratamento Para transtorno emocional Seja ansiedade Seja depressão As pessoas acham Que quem procura ajuda É fraco Quando na verdade É forte E foi forte Por muito tempo Em tentar ficar Ali lidando sozinho Com aquela situação Então é a hora Que você chega Você vai encontrar Porque Tanto ansiedade Depressão Vários outros Transtornos emocionais São assim Tudo O que a gente Está pensando aqui É uma reação química Que está acontecendo No nosso cérebro Exatamente Quando a gente imagina Que tem uma reação química Acontecendo aqui Reação química É feita por elementos químicos Às vezes você tem Um elemento químico Que está desregulado aqui Vem um remédio Só para Coloca reguladinho ali Vamos equilibrar Isso aqui E você volta A se sentir De uma forma Mais confortável Eu fico imaginando O terapeuta do Bruno Por isso que eu perguntei Se era o primeiro Desde o início Quando ele começou A fazer terapia Continuou com o mesmo terapeuta Que normalmente acontece isso Na cabeça do cara O cara O Bruno foi lá Para se consultar Pela primeira vez Aí o cara descobriu Que era o Bruno Calimã E o cara Descobriu que o Bruno Era autor de Sabe Centenas de músicas Estouradas no Brasil E o cara olhou assim Caramba Como é que pode Esse cara vai precisar Do meu trabalho É Mas precisa Muito Todo mundo Muito Muito Nossa Salvou Salvou a minha vida Salvou Eu disse uma coisa para ele Que eu comecei A sentir O pulmão O ar no meu pulmão E depois Eu tinha esquecido Como era a minha gargalhada E eu lembrei E eu dei uma gargalhada E eu me assustei Com minha própria gargalhada E chorei em cima Da minha própria gargalhada Porque tinha muito tempo Que eu não gargalhava Sabe Você dá uma risada mesmo Foi depois que você começou O tratamento Foi depois E eu falei Aí eu chorava Porque Eu ria muito Sem aquele controle Que é típico da gargalhada E eu chorava Porque há muito tempo Eu não sentia aquilo Você sabe que loucura é Que é interessante A gente pensar Um aspecto muito interessante disso É que quando a pessoa Ela está com algum Algum problema Dessa natureza Um desafio Dessa natureza Ela esquece Quem ela era Antes de ter o problema E ela começa a achar Que ela é a doença E você não é a doença Não A doença está em você Mas você não é ela E aí quando você Se permitiu o tratamento E você voltou a gargalhar Foi uma chance sua De lembrar como você era Antes da doença E as pessoas Começam a acreditar Que elas são Aquilo dali para frente Da doença para frente Então você Eu imagino O tamanho da sua alegria Em poder se reencontrar Com quem você era E muita gente Está assistindo a gente agora De repente perdeu Essa referência Não sabe mais quem é Quem era Antes de estar doente E eu tenho Sempre tive Uma conexão com Deus Muito grande Então isso não tem Não é uma coisa Paralela Eu escrevo Acho assim 40% das coisas Que eu escrevo Tem em relação a Deus As frases que eu escrevo Eu entendo Eu vejo a manifestação Dele na natureza Eu Às vezes eu ando na orla Que isso antes De eu Começar A ir para um psicólogo Para um psiquiatra Eu andava na orla E eu fazia a relação Do barulho Das ondas do mar Du Com uma voz De Deus grave Dando uma bronca E você Cara Não faz isso Depois vem o Xiii Mas fica calmo Então Du Da bronca E o Xiii Du Xiii Eu compondo Pintando Fazendo filme Desenhando Fazendo rir Então assim É muito louco E eu Aconselho muito E uma coisa Interessante Você Por si só Tomou a decisão De procurar um terapeuta Ou foi Tua esposa Alguém da família Não, meu esposo Sozinho Sozinho Não seguiria Tanto que agora Ela é psicóloga Se formou em psicologia Ela foi procurar Estudar Ela sozinha É muito Muito difícil Porque você começa A desafiar Três filhos Tem uma filha de 24 anos Que faz medicina Tem uma filha de 18 Que fala japonês Inglês Tem uma filha de 12 Linda Mas Você procurar ajuda Você vai precisar De uma pessoa Para te O amigo Daquela pessoa Geralmente Porque sozinho É muito complicado Muito complicado Porque você começa A se negar A achar fugas A desafiar O profissional E tal E aí Mas quando você consegue No meu caso Foi Aconselho Muito Muito E antes de Fazer o tratamento Você acha que Estava te prejudicando Profissionalmente também Você estava deixando De produzir Você estava Aquela depressão Estava te tirando Do teu Caminho de profissão Sim Eu tive uma depressão Muito forte Dos 14 Aos 21 De não sair Do quarto Mas naquele tempo Não tinha Um diagnóstico Preciso Sobre aquilo Você lembra Como que chamava Depressão Na sua época Uma pessoa Que estava com aquele Quadro de depressão As pessoas Chamavam de várias Outras coisas Mas não tinha um nome Depressão Não tinha um nome Específico Mas acho que tinha Realmente um nome Mas nada a ver Com depressão As pessoas achavam Está com frescura Está com fraqueza Alguma coisa assim Aí foi do 14 ao 21 Aí eu só tinha Meus discos Só tinha a capa Eu lavava meus discos Com água e sabão Eu sabia Onde a música Pulava na agulha Eu sabia Tudo Meus discos Eram minha vida Poucos discos Mas eram A minha vida E eu fiquei Anos assim Você não percebe Cara Que foram anos Isso que E nessa discografia Tinha o que Tinha tudo do Raul Eu descobri O Raul Outra pessoa Eu acho que antes Dos psicólogos O Raul Seixas Me salvou O Chororó Fala que salvaram Eles também O Chão e Chororó Sério? Eles estavam pensando Em desistir da carreira Estavam no carro Falando Vamos parar com isso Dentro de um carrinho velho Alguma coisa Sinestrada Quando ele ligou a rádio Tocou Tente outra vez O Raul E ele falou assim Olha Não é possível Caramba Aquela música Realmente é de arrepiar É de arrepiar Aquela música É fenomenal É um negócio Eu já encerrei Durante um período Eu tenho 22 anos De carreira Eu acho que uns 12 Ou 13 anos Eu encerrava meu show Com aquela música Sabe Falava o texto e tal E botava aquela música No final do show Com Santana Que é um cantor Lá do Nordeste Forrozeiro Maravilhoso Que também canta Aquela música divindamente Com o próprio Raul E tal Porque eu acho Aquela música Fora do comum Você falou Me arrepia aqui Igual o Fábio Não Aquela música E ele salvou Minha vida Porque no começo Desse processo Eu lembro que Eu fui para um Minha mãe tentando Me levar para um parque Ali de diversão Para ver se me tirava Daquele estado Era 89 E aí Nas bocas Das caixinhas de som Foi a primeira Relação Que eu tive Com música séria Aí eu vi um cara Cantando Chorando Ouro de tolo Você sabe Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego Esse cara está chorando Não é possível Cantando essa música Eu parei Para pensar Na letra Lamentando Lamentando ser feliz Lamentando uma felicidade Que a gente Acha que vai resolver as coisas Aí eu perguntei Para a moça Do guichê Quem é que está cantando Ela falou Raul Seixas Morreu hoje Caramba Aí eu falei Raul Seixas Nossa Eu era moleque Eu desci Para a única loja De discos Porque eu não sabia O rosto dele Para a única loja De discos de Itamaraju E você conseguiu imaginar Um rosto para ele Eu fui descendo Nesse processo Mas quem será Esse cara Quem será Como criar Quando eu cheguei Para o cara Falei Quem é Raul Seixas Aqui os discos Ele mostrou Uma fileira de discos Assim do cara barbudo De óculos Eu falei Meu Deus Aí eu comprei Todos os discos dele Antes de ter dinheiro De comprar Vitrola Eu tinha os discos Mas não tinha Vitrola Fui comprando Mais pouquinhos E aí passei Seis anos ouvindo Eu sei tudo dele Tudo Você me fala uma palavra Aleatória Eu vou saber Vou achar uma música Que tenha essa palavra dele Por exemplo Porque eu Sei todas as músicas O Raul te inspirou também A compor para caramba A obra dele te inspirou Isso Aí depois junto dele Eu descobri o Bob Dylan Descobri o Zageraldo Belchior Fazer um teste de memória Para você então Você falou Grande conhecedor Da vida Da obra De Raul Seixas Meu amigo Pedro Quem era o Pedro? O Plínio O irmão dele O irmão mais velho dele Para quem ele desenhava Gibizinhos Quando ele era mais novo Para ganhar o dinheiro Do irmão mais velho Do irmão mais novo Ele enganava o Plínio Não é para ir naqueles programas De responder sobre Raul Seixas Eu ganho Ganho Sobre Raul e Elva Você pode desistir Eu sei tudo Leio tudo Todas as biografias Tudo E o Brasil é um país Carente de biografia Porque o Brasil Não tem 100 biografias De todos os artistas Você acha que Raul Morreu precocemente Por falta De uma terapia? Pois é O alcoolismo Que também é uma coisa Hoje Que se trata E quando você fala De ouro de tolo Que você citou agora há pouco O ouro de tolo É meio que É um resumo De um caso De depressão Porque as pessoas Às vezes Tendem a acreditar Que a depressão É daqui para fora Quando é só daqui Para dentro O cara falando Eu tenho tudo Eu tenho um emprego Eu tenho um carro Eu sou respeitado Você tem tudo Mas aqui dentro E ele não tinha Ele se diagnosticou O fato Mas não relacionou Com um problema É uma coisa Que eu falo Com problema Eu vi ali Quase caindo Não É Bruno Bate